Já tá vaciando o grito, papai. Isso aí mesmo, ó. Tamo na final, 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 tamo na final. Vem pra essa batalha com a primeira filha e ela, tamo na final, tamo na final. Vem geral, vem geral, vai, wow, 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 wow. Vou abrir minha pineal, sabe mano, o bagulho é doido. Cê sabe que esse beat eu mostro a fita o povo, cê fuma a sua palha. Essa é a última da vida, sabe que hoje cê morre para o pira. Wow, o beat trava, mas eu volto. Cê tá ligado, mano, que é como se eu tivesse de moto. E você é um bichinho lá na estrada, me desculpe, mas a placa já avisava. Fiz dado na estrada. Tá ligado, pode crer, cê falou. Uma treta, mano, que eu acho meio óbvio. Falou que era minha última palha, se fudeu. Mesmo se eu perder, eu vou continuar fumando. Tá ligado, mano, que agora o papo reto. Olha só, meu mano, eu encaixo aqui no verbo. Vamos soltar uma referência, foda, é final. Nessa porra, mano, não é batalha de ego. Mesmo se eu cê perder, vai continuar fumando. Pode falar então, depois o máximo eu vou te pagando. Você continua a fumar depois dessa batalha. Por que vai ficar tão triste que eu perdi a batalha? Tá ligado, pode crer, mano, que eu falo assim. Olha só, vai chegar em casa e falar. Mãe, eu ganhei do Bruno e porra, meus amigos não votaram em mim. Cê tá ligado, mano, que eu vou falando. O bagulho é muito doido, agora é coração. Vamos cair pro gangue, fazer uma final coda, meu mano. Solta o máximo do dom. Vai pegar a visão do que ele falou. Não sei se vocês bem escutuam, meus amigos não votaram em mim. Menos eu ganhei, tá ligado, mano? Cê tá porque eu mereci isso, hein? Tá ligado, pode crer, meu mano. O bagulho é muito doido, sai da gada. Mano, não sei onde ir em ganhar. Porque o que se importa é o que se aprende na caminhada. Eu aprendi a ganhar de você. Tô caminhando, tá ligado? Esse é o proceder. Me chame de Zembolte, mano. Tô até correndo, tá ligado, Bruno? Não, na filmagem ninguém tá te vendo. Eu a ganhar de mim, tá ligado, mano? Que agora, mano, essa aí não falha. Como você aprendeu a ganhar de mim? Se forra, mano, é nossa primeira batalha. Uba, 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 uba. O que é o meu irmão? Calma. Barulho pra final. Vamos no grito, então, rapaziada. Mano Brunão. Mano Kira. Mano Brunão. Mano Kira. Mano Kira. Nossa, péssimo. Oi, tá sendo rendido, tá geral rendido. Bota a mão pro alto porque o beat é de bandido. Tá geral rendido, tá geral rendido. Bota a mão pro alto porque o beat é de bandido. Então, se é papo de beat de bandido, tá ligado? Pode crer, meu mano, no estilo fast fame. Se é estilo de bandido, chama o Brunão porque é bandido. De verdade trabalha só com a mente. Fechou? Morou? Vê se tu entende. O rap é o retente, mano. Tente novamente, tem que ser uma fluente, mano. Tá ligado? Tem que ser unidade pra conquistar é o mar de gente. Eu tô ligado, já peguei visão. Bandidade vem mesmo do coração. Tipo, mano, o bro falou. Essa é malandragem. A malandragem tá ligado que eu explico na sagacidade. Então pega a visão com o Kira, já volta no verso. Cê sabe, tipo, mata até o seu reflexo. Então esse é o proceder, pois malandragem de verdade é viver. Malandragem de verdade é viver. Tá ligado, mano, que eu mando o ano proceder. E ter pureza, mano, e ter disposição. Acordar cedo todo dia pra ganhar o pão. Tá ligado, mano, que eu vou mandando agora. Tipo, Aurora, Coreia, o meu mano só decola. Só decola, pois nós tá voando alto. Então tá ligado, mano, já desce do salto pra ganhar o nosso pão. Sabe qual que é o corre, fica lá no centro. Vendendo o JF, dá sorte. Tá ligado, cê falou que tá voando alto. Olha só, meu mano, que agora cê tomba. Mano, só não esquece quem voa alto. Quanto maior a queda, maior o tombo. Pode crer, mano, que eu mando sangue bom. O bagulho é muito doido, o rap vem do coração. Mas esse que é o pique, a queda vai ser muito grande. Mas a volta sabe que é o tipo, uma altitude muito plena. Eu tô caindo pra pegar impulso, pra subir pra atmosfera. Tá ligado, pode crer, meu mano. Barulho pra batalha. Barulho pra batalha. Barulho pra batalha. Rapaziada, na moral, ficou uma teta muito violenta agora. Final, tá ligado, mano? Barulho pro Brunão aqui, rapaziada. Barulho pro Brunão aqui, rapaziada. Terceiro áudio, então, rapaziada. Terceiro, terceiro. Ah, o que acabou o bagulho, né, mano? Bolei. Final, terceirão, mano. Jogar a vibe aqui, ó. Só no rol, só no rol, filho. Isso é a batalha do semáforo, que a minha favela ama. Eita, caralho. Eita, desgrama. E eu vou falando agora, eu sou um show de vans. Mas esse beat só merece é reflexões. Não sei se você conhece, meu mano. Eu acho que você conhece, que eu já ganhei o seu olhar. Esse beat é do mais brabo da cena. Que fala o papo reto e vem da favela. Mano, o que vai destacar? Mano, calma aí, meu mano. Isso daqui é só pantilar, nem cês são que batir na tua cabeça. Cê tá ligado? Pode crer, meu mano, que eu vou mandando no rap. O Bruno nunca desmereça. Nunca desmereça, não vai ser desmerecido. Cê tá ligado? Esse beat é do meu amigo, do seu amigo. Ele nos representa. Cê sabe o mundo é nosso, então logo não se ausenta. Cê tá ligado, mano? Pode até falar. Talvez eu seja o Jonga, você seja o BK. Mas represento sim. Eu sou o Lucas Kira. Você é o Bruno e representa nessa rima. Cê tá ligado? Pode crer, meu mano, que eu vou falando. Nós é muito mais e não é ateu. Nós é preto. Preto de verdade. Preto de verdade. Porque sangue preto também é sangue meu. É sangue nosso, meu mano. Que eu vou falando agora. Que o Bruno encaixa no beat. É só progressão. É só melhoria. Então, Black Panther na favela Alphaville. Na favela e nos Alphaville. Cê tá ligado, mano? A favela vive. É tipo assim. É sangue preto. É sangue meu. Se a vitória for sua, também posso chamar de meu. Porque a vitória é de todos os irmãos. O mundo é nosso. Já falei. Tipo, se beat na sessão, mano. É tipo assim. E o filme da minha vitória. Ela tava rindo. Só porque eu ainda sou de rir de fora. Tá ligado? Pode crer, meu mano. Que eu vou falando. O bagulho é muito doido. Eu chego na improvisada. Mano. Não importa a ter dinheiro. O que se importa de verdade é os amigos na caminhada. Tá ligado, mano? O que se faz no dia a dia. Mano. O que se foda essa porra de hype. Bumbap vive de verdade. Por isso que nós representa de verdade. Em alta velocidade. Em alta velocidade. Esses Bumbap nós representa toda a nossa cidade. O que se foda o dinheiro e o hype. O bagulho é igual cê fala. Os amigos de verdade. Tá ligado? Pode crer, meu mano. O que eu vou falando. Pode crer, meu mano. Que eu muito mais. Que sagacidade. Os amigos de verdade. É os verdadeiros. Que tá contigo na capacidade. Na capacidade. Os amigos verdadeiros. Tá contigo quando tem. Ou quando falta dinheiro. Se faltar, nós inteira. E se tiver, nós comemora. Tá ligado, mano? Depois nós toma uma breja. Tá ligado? Tá ligado? Você deu o papo reto. Olha só, meu mano. O que eu falo na história. Amigo de verdade. É que tá na sua caminhada. Tá comemorando as suas vitórias. E contigo nas suas derrotas. Tá comigo na derrota. Pra me levantar. Quando eu tiver na vitória. Vai tá lá pra comemorar. Talvez pra aplaudir. E vice-versa. Você tá ligado, mano? Isso que importa a beça. Credo, credo. Aí barulho pra final, mano. É barulho pra final, mano. É bonitão, é bonitão. Não é bonitão. Não é bonitão. Chora não, chora não. Chora não. Vamos lá, rapaziada. Tô bonitão mesmo, tá? Ó, na moral mesmo, rapaziada. Vamos pedir mão? Mão melhor? É, vamos. Aí, mão pro MC Brunão, rapaziada Duas Mão pro mano Kira Show, mano Vamos lá, rapaziada Vamos votar, vamos votar de novo Vamos votar com o coração, rapaziada É final, pô Mão pro mano Brunão Um, dois Três Mão pro meu mano Kira Vamos levantar a mão, rapaziada Três, deu o Kira, rapaziada É isso mesmo, o barulho tá final aí, rapaziada Satisfação, batalha, boda, velho Vamos lá, rapaziada Satisfação aí, tá ligado Sou Lucas Kira, mano Quem quiser me achar no Instagram é só colocar lá MC Lucas Kira Quem quiser olhar no YouTube os trampos, mano Que vai sair os que já tem Lucas Kira, quem quiser adicionar no Facebook Corrida os memes lá Pá, ô Tomás Satisfação, mano Brunão, satisfação Batalha que semáforo aí, tá ligado Tamo aqui, mano Juiz de fora Fizemos bagulho na rua Underground, tá ligado Porque nós gosta, mano Corrida, mano É uma satisfação, tá ligado Independente de quem ganhou, mano Todo mundo aqui, que tá aqui, mano Tem certeza que, tipo assim Saiu feliz, tá ligado, mano Saiu feliz com a vitória Mas tipo assim, mano É com o beat rolando, mano Vitória é sua, vitória dele A vitória é nossa, mano Então, ele é nosso, tá ligado Rapaziada, você tá deixando pra falar MC Brunão, MC JTR Nós temos um trampinho pra lançar, tá ligado Trampinho, bala Aguarde que vem Breve, breve, novidade Curacrânio Tamo junto sempre Mano, até nós A satisfação, mano A satisfação, geral Filma, rapaziada, hein, mano Pessoal, tudo foda Salva a nós Tá gerando esse cabelo, hein Ainda vai fazer os trechinhos Ainda vai fazer os trechinhos